Oi! Tudo bem? Oi, meu amor! Que bom! Que bom que eu cheguei aqui, Deus me deu essa oportunidade de trazer pra você uma energia pra sua semana. Essas energias aqui são altamente diferenciadas, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer aqui e detalhe, não é nada planetário, gente. Absolutamente nada planetário. É totalmente espiritual. Então eu convido você a viajar comigo aqui nas energias da semana, tá? Fica atento, porque pode ter energia pra você no azul, mas também pode ter energia no verde. Então assista os dois no Via das Dúvidas, porque se a espiritualidade me dê nomes, eu vou falar nomes. Se me der uma característica específica, data de nascimento, eu vou falar. Tá entendendo? Por isso que você não pode perder nada. Vem comigo, meu amor! Ó, lembrando o quê? Continua, é fevereiro, né? É fevereiro. Tem desconto na consulta com a Azuri e bomba! Desconto no trabalho e eu não tenho nada a ver com isso, que a minha equipe é que tá proporcionando, mas aí esse desconto no trabalho é por tempo limitado! Limitadíssimo! É rápido! Isso não vai ser estendido igual a consulta, não. É rápido, gente, tá? Então entra em contato com a minha equipe, marca sua consulta comigo, você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Não, amor, não foi a tua, não. Prazer ter você aqui na família rainha do universo. Vem, bem, bem. Energia de número 1, energia azul. Energia de número 2, energia verde. E se você sair sem dar um joinha nesse vídeo, a sua verruga vai cair. Gente, quem fala de verruga hoje em dia, né? Vamos lá? Energia azul, 1, energia verde, 2. Gente, deixa o seu joinha aí, se você gostou, tá? E ó, vamos fazer aí uma batalha, vamos fazer uma batalha, vamos travar uma batalha rumo aos 300 mil. Eu quero ainda esse mês chegar aí, não duvido nada, né? Gente, chegar esses 300 mil e eu poder te dar essa consulta ou poder te dar aí esse trabalho. As rifas já foram sorteadas, mas a gente já vai entrar com outra coisa aí, né, Melissa? Sorteio, em breve sorteio no Facebook. Breve sorteio no Facebook. Vai ter pelo Facebook? Um aos 15 mil. Um aos 15 mil. Ó, já foi no Facebook sorteio, ganharam lá. Eu só tô esperando aqui no YouTube. Ô, Facebookianos, vou fazer uma boa pra vocês. Vem comigo. Energia azul, semana pra vocês que escolheram a energia azul. Semana de muita justiça. E essa justiça, ela vem na família. Principalmente, eu tô falando pra todos que escolheram a energia azul. Mas, principalmente, de forma acentuada, pra quem tem o sobrenome Oliveira. E pra quem nasceu em dezembro, no ano de 1974. Justiça! E tem alguma coisa relacionada à família. Tem um trelele aí, tá? É. Aqui também, pra você que escolheu a energia azul. Alta traição. Vou ter que te contar. A pessoa tava contigo. Mas essa pessoa, ela te enganou, não foi? Te traiu, te escondeu. E essa pessoa tá querendo uma oportunidade de chegar perto de você essa semana. Tá? E é meio complicado. Eliane. Verônica. Pamela. Tereza. Luciene. Clarice. Esses nomes que eu acabei de citar. Que pode estar esperando até o verde. Mas tá aqui no azul. Deixa eu falar, dar um recadinho pra vocês. Possivelmente, essa semana, você vai se deparar com um comportamento ou uma verdade. Uma verdade vinda à tona que vai alterar até o seu comportamento. Que vai ser impactante, tá? Pra quem escolheu a energia azul? Olha só. Aqui tá confirmando que uma pessoa que não é do bem, pode cismar com a sua cara ou pode fazer algum tipo de ameaça. Ou te afrontar. Ou implicar com você, ou falar mal de você. Só que essa pessoa, ela é perigosa. Tá? A energia dela é pesadíssima. E aí você pode se prejudicar um pouquinho. Tá bom? Pouquinho não, um pocão. Pra você que tá me assistindo, assistindo agora. Essa maneira de eu falar rápido. Eu odeio falar errado, gente. Não tem suporte. Pra você que escolheu aqui a energia azul, surpreendentemente, tem algumas meninas aqui que vão ficar surpresas porque vão levar uma cantada ou vão ser assediadas por alguém. Tá? A pessoa vai te cantar e de repente você já percebeu o interesse dessa pessoa. Ou não. Porque é que eu vejo você meio que surpresa, tá? E esse homem pode ser casado. Ou essa mulher pode ser casada. Sacou? Olha só. Aqui. Tem pessoas que viveram anos e anos aí numa tristeza porque se sentiu tão mal pelo que aconteceu há alguns anos atrás. Mas que não consegue se livrar de uma energia de, sabe? Aquela energia de mágoa. Mágoa, gente. Mágoa. Mágoa mesmo. Não aceitou. A espiritualidade me fala que essa semana pode ser que tenha um desfecho dessa história. Algo acontecendo pra você realmente se livrar dessa carga desnecessária. Tá? Uma outra coisa aqui. Aqui eu vejo muitos de vocês que escolheram a Pedra Azul ainda essa semana recebendo um milagre ou uma bênção. Algo que tava muito difícil. E aí você pode aí. Será que é a minha cura? Será que é a minha porta de trabalho? Será que é a reconciliação com o meu marido? Será que é meu filho que vai ficar? Aqui tá falando de uma cura, gente. Aqui tá falando de um processo de cura e a coisa acontecendo. Tá? Tem uma pessoa que tem um sobrenome Cavalcante aqui, tá? O sobrenome dessa pessoa é Cavalcante. O outro tem o sobrenome Dantas. Tem um rapaz chamado Pedro. Tem uma outra pessoa, um outro rapaz chamado Valdinei. Que pode ser que tá me escutando agora ou você conhece. Tipo, você conhece essa pessoa. Tem o César. Vem mais os homens agora, hein? E tem a Cláudia. Presta muita atenção. A vida de vocês vai dar uma reviravolta. Muita coisa vai sair do lugar, mas é necessário pra que tudo se ajuste depois. Vocês vão se deparar com uma verdade real. Vocês vão entender o motivo de um acontecimento aí. Algo que aconteceu aí nos últimos dias, você vai descobrir o verdadeiro motivo. Tá? Mas ainda digo pra vocês. Se vocês estiverem no relacionamento, esse relacionamento está fadado à separação. Por quê? Porque você vai descobrir algo. Simples assim. Tem uma pessoa que ela nasceu, olha só. Em abril, no ano de 1982. Você vai descobrir uma verdade tonta aí, hein? Escuta o que eu tô te falando. Júri, tem feitiço? Tem. Tem feitiço pra galera que escolheu azul? Tem. Eu vou te explicar como tem. Aqui tá falando que uma onda... Ou alguém vai ficar doente dentro de casa. Ou alguém vai perder o emprego. Ou alguém vai começar a ter muito pesadelo. Ou vai ter febre, arrepio, calafrio, uma sensação ruim. Alguns de vocês vão sentir isso. E deixa eu te falar. É como se você estivesse abrindo a sua casa, a porta da frente, pra uma energia entrar. Mas sabe por que isso acontece? Porque você não se cuida. E aí facilita com que essas energias entrem. Tem energia de feitiço, só que essa energia de feitiço, ela ia ficar lá fora. Se você estivesse bem espiritualmente. Ela não ia nem entrar. Tá? Rosana. Ou Rosane. Clemilda. Juliana. Amanda. Elizabeth. Presta atenção. Aqui me fala que tem uma energia, uma mulher, tá? Que tá querendo te prejudicar de todas as formas. E se você não abrir teu olho, essa pessoa vai conseguir. Pode ser no teu trabalho. Pode ser uma rival. Tá? É alguém que quer te prejudicar de toda forma. Pra você que escolheu a pedra azul, a que fala que você, por mais que a gente fale, por mais que eu fale, ou outro fale, que a ansiedade atrapalha as respostas e os resultados, eu vou te puxar a tua orelha. Por quê? Tem algo que já era pra ter acontecido muito tempo e não aconteceu por causa de você. Por causa da sua ansiedade. Tá? Aqui, essa semana tem dinheiro? Tem. Porque tem umas pessoas aqui que estão mal financeiramente. Estão na preocupação, as faturas vencendo, o aluguel vencendo, já venceu. Tá ruim demais. Mas me parece que o socorro vai chegar pra vocês aí. Olha que bacana. Eu tenho uma pessoa que o nome dela é Otacílio. Se você conhece o Otacílio, se você é o Otacílio, cuida mais da sua saúde, tá? Eu vi uma energia meio que imprudente aí. Se você faz alguma coisa em excesso, ou come muito, ou até mesmo bebe, ou usa algum tipo de situação que possa te prejudicar, cuidado aí. Reginaldo. Eu tenho uma pessoa aqui chamada Reginaldo. Também na mesma sequência. Um susto aí na saúde por conta dos excessos. E Solange, ô Solange, minha filha. Vamos botar essa história pra andar, vamos botar esse carro pra andar, vamos botar isso pra funcionar. Simplesmente você não vai agir? Vai cruzar os braços? E tudo bem? Eu tenho um Wagner aqui também. Ô Wagner. Acorda, menino. As coisas estão acontecendo diante do teu nariz, você não tá enxergando. Ai, ai. Vamos lá? Vamos pra energia verde. Semana. Agora você que escutou a azul e vice-versa. Vamos escutar a verde. Energia de número dois. Eita, essa semana o relacionamento pode balançar, mas não cai. Se você e seu amorzinho estão se desentendendo, pode ser que vocês aparem as arestas aí nessa semana. Nessa semana, até a semana toda aí pra isso tá acontecendo, tá? Advogada, quem tem aí? Pode ser que essa advogada entre em contato ou você precise entrar em contato com essa advogada. Tá? Eu tenho uma pessoa aqui chamada Rafaela. Eu tenho uma outra pessoa chamada Karina. Karina. Uma outra pessoa chamada Flaviane. Uma outra pessoa chamada Sônia. Presta bem atenção. Você terá notícias aí e a tua vida poderá mudar por uma força maior. Uma força de energia que pode ser pro bem ou pro mal. Por que que eu acabei de falar isso pra vocês? Eu tô vendo uma mudança de vida aqui. Ou vocês vão receber energias muito boas e a vida vai mudar de forma radical mesmo. Ou vocês vão receber uma energia muito pesada, forte, de forma nociva. E a vida de vocês pode dar uma reviravolta. Tá? Lucas! É, Lucas. Olha com quem você tá se envolvendo, hein? Presta bem atenção. Tá? Nem tudo é o que parece. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa aqui que ela nasceu em junho. Ela nasceu no mês de junho. E o ano é 1987. Presta atenção. O passado pode se deparar com você de novo. E um relacionamento pode vir aí a ser reatado. Ou seja, eu vejo essa reconciliação. Que Wanderson, gente? Aqui fala de um Wanderson. De repente você conhece, tem aproximação com esse Wanderson aí. A gente é de perto, é um parente, é o próximo. Uma verdade vai vir à tona e vai mudar a vida desse Wanderson, viu? Valdirene. Tem vitória pra você, Valdirene. Caminhos abertos, tá? Ângela. Ângela. Aqui também tem os caminhos se abrindo após uma dificuldade pra você. Raquel, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma oportunidade chegando pra mudar a tua vida de forma literal. Pode ser no amor ou pode ser na questão de trabalho, tá? Tem uma pessoa chamada Valdeci aqui. E a Neide, é Valdeci e a Neide. Ó, vou ser muito franca, tá? Momentos de tristeza aí essa semana. Ou algum tipo de notícia ruim. Ou algum tipo de situação que vai te trazer tristeza. Que pode ser dentro de relacionamento. Ou pode ser dentro da família, tá? Paula. Ô, minha filha. Tem uma pessoa que ela te deseja tanto mal. Que se aconteceu o que ela te tá desejando, você para de respirar, viu, Paula? E pra Silvana também. Tem uma pessoa com o sobrenome Toledo. E a outra pessoa com o sobrenome Mendes. Tem gente desejando tanto mal pra você. Que eu vou te contar. Se você não tiver na base. Isso aí vai dar ruim pra você. Tá? Energia pesadíssima. E que pode interferir muito, muito. Eu tenho uma pessoa aqui que ela nasceu no dia 15 de abril. Tem uma benção tão especial pra você. Mas essa benção só nos chega. Porque tem uma pessoa que bloqueia isso. Com a energia real de inveja. Como se estivesse impedindo aí o andar da carruagem. Eu tô com a pessoa aqui que ela tá me escutando agora. Ela tá com uma blusa rosa. Isso aqui não é rosa, não. É rosa. Não, mas é um rosa. Pode ser mais claro. Bem mais claro que esse daqui. Pode. Ou pode ser na mesma tonalidade. Até pode. Aqui tá falando da sua ansiedade esperando um desfecho. Essa ansiedade tá atrapalhando também. Igual deu agora anterior. As outras pessoas que eu falei. Também tá te atrapalhando muito. Tá? É como se a ansiedade estivesse atrapalhando a resposta. Tá? E essa resposta poderia já ter acontecido. Tem separação aqui pra galera que escolheu o verde aqui. Tá? Principalmente pras pessoas que nasceram em agosto. Pessoas que nasceram em maio têm separação. Tá? A coisa já... Só pra quem não tá bem na relação. A separação acontece. Qualquer coisa, gente. Marca sua consulta. Para de ficar com essa história de esperar a casa cair. Eita, vamos fazer os reparos antes que caia. Traição também. Vai descobrir? Vai. Mas você é teimoso. Você acreditou na primeira. Tá acreditando na segunda ou na terceira. Tem gente que já é a terceira vez. Que perdoa. Mas isso não para. É um ciclo vicioso. Essa pessoa aí. Só Jesus na causa. Tem que fazer uma limpeza. Um desobsessor. Que essa pessoa tenha um espírito da destruição. É... Da... 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 Do adutério. Ou da pornografia. Essa pessoa realmente... Ela tá fadada a cometer esse tipo de deslize. Mas às vezes nem é por culpa... Às vezes não. Não é por culpa dessa... Dela, tá? Não é por culpa dessa pessoa. Aqui tá falando também. Aqui eu vejo... Uma... Duas... Três aproximações de alguém do teu passado. Te deixando feliz. Tá? Eu tenho uma pessoa aqui que se chama... Miguel... Vem um nome aqui, mas é um nome composto. É Francisca de alguma coisa. Mas é um segundo nome. Tem Francisca no nome, mas tem um outro nome. Tem a Cleide também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa semana vocês vão se deparar... Com a situação onde você vai ter que tomar uma decisão. É uma decisão muito séria. Não adianta mais você ficar protelando a decisão. Tem que ser tomada, tá? E a Ruth também. Ruth, uma decisão terá que ser tomada. E a Denise também. Uma decisão terá que ser tomada. Chega de ficar aguardando. Chega de ficar esperando. Algum movimento você tem que fazer. Tá bom? Meus amores, eu desejo a você a melhor semana. Com todas as melhores energias. Eu vibro aqui pra isso. Beijo, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus ampare, que os anjos cuide. Tá? Que meu mentor Uriel seja aí na retaguarda, na proteção. Que os nossos guardiões também estejam aí cumprindo essa missão terrena aí, auxiliando vocês. Beijo, que Deus abençoe. Beijo, que Deus abençoe.